Porque no Rio de Janeiro, três ônibus foram sequestrados e usados como barricadas na região da Vila Aliança, na Zona Oeste. Os bandidos tentaram impedir a entrada dos policiais militares na comunidade durante uma operação. Somente um homem foi preso e ainda não há informações sobre feridos. Foram apreendidas uma pistola Glock calibre 9mm, além de drogas. De acordo com o Rio Ônibus, nos últimos 12 meses foram atacados 150 veículos. Em nota, a entidade repudiou, vou abrir aspas, mais este episódio de violência e reforça o seu pedido ao poder público para que garanta a segurança e o direito de ir e vir do cidadão do Rio de Janeiro, fecho aspas. Além de sequestrarem os ônibus, os criminosos também atearam fogo em objetos. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, oito escolas da rede municipal localizadas ali na região suspenderam as aulas e uma escola estadual precisou ser fechada na região do CIEP 313 Rubem Braga. Vou começar essa com o Roberto Mota, é do Rio de Janeiro, inclusive acompanhou esse caso noticiário do Rio de Janeiro. Deu ampla, fez uma ampla cobertura desse episódio, né Mota? Parece um enredo de filme, uma cena de um filme de ação, mas não. É a mais pura realidade. O que te surpreendeu nesse episódio? Nada, Caniato. Depredar, incendiar e sequestrar ônibus é um dos esportes preferidos dos bandidos aqui no Rio. Um dos meus amigos, um policial, perdeu a sua avó dessa forma. Narcoterroristas do Morro Dona Marta entraram no ônibus onde ela estava em 2004 e jogaram um coquetel molotov em cima dela. A dona Auri Maria morreu das queimaduras. Dona Auri era enfermeira aposentada, tinha 1,50m, tinha mais de 70 anos, morava numa residência humilde no Rio Cumprido e sobrevivia vendendo salgados para as cantinas do colégio. Todo mundo gostava dela. Os criminosos lançaram um coquetel molotov em cima dela. Ela ficou desfigurada e agonizou durante uma semana no hospital com mais de 70% do seu corpo queimado. Dona Auri morreu asfixiada porque a pele dela não conseguia mais respirar. Essa é a sentença do cidadão aqui no Rio de Janeiro. A sentença dos criminosos todo mundo já conhece. Os reeducandos que fizeram isso, se é que foram presos, já estão de volta à rua há muito tempo. Vou chamar agora o Cristiano Beraldo para trazer sua reflexão sobre esse episódio. Ônibus sequestrados usados como barricadas para impedir o avanço da polícia que tentava fazer uma incursão em uma comunidade, Beraldo, uma guerra urbana que não tem fim. Um dia, mais um dia, cotidiano, rotina do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, outras cidades do Brasil também passam por essa realidade em que o crime vai tomando conta de áreas da cidade. Por vezes, o administrador público, o prefeito, vai achando ótimo, porque é menos uma área para ele cuidar. E aí vai valendo tudo aquilo que o crime quer. O crime não tem absolutamente nenhum tipo de preocupação em usar os recursos que estiverem disponíveis no momento em que ele precisa para impedir a entrada da polícia, para impedir a entrada de qualquer tipo de representante do poder público. E aí a gente tem que se perguntar, ora, o prefeito da cidade não anda em todas as ruas da cidade. E não é de hoje, não. Faz muito tempo. Não tem nada de errado nisso? Será que ninguém falou, opa, peraí. Temos que acabar com esse tipo de dinâmica, porque não existe. Quem tem o mínimo de compromisso com o cargo que exerce não aceita esse tipo de realidade. Só que essa realidade se tornou conveniente. E na hora da eleição, adivinhem? Tem acordo. Opa, aqui entra. Não, falei lá com o chefe, dá para entrar. Vamos fazer campanha aqui. Não, vamos fazer campanha aqui, mas tem que ser com esse candidato aqui a vereador, porque ele aqui é o candidato do chefão. E assim vai. Todo mundo sabe, todo mundo concorda. Vive como se não existisse, mas está lá a realidade. E o que é pior disso tudo? A gente olhar para as crianças que vivem nesse ambiente. As crianças olham ao seu redor, quando vão para a escola, encontram lá uma escola sem estrutura, com professores mal pagos, desestimulados. Um grupo de heróis que trabalham, muitas vezes, com recursos próprios, tendo que tirar dinheiro do bolso para trocar uma lâmpada, para comprar material de limpeza. E as crianças vão lá e veem um ambiente desagradável de convivência. Saem na rua, vem o poder, o dinheiro, a turma da arma, o tráfico de drogas comendo solto, a turma chegando do assalto, do sequestro, dando risada contando dinheiro, com aquela moto bonita que eles acabaram de roubar. Os jovens olham, eu acho isso maravilhoso. Opa! Se eu quiser andar com moto bacana, se eu quiser que todo mundo aqui me admire, se eu quiser andar cheio de ouro, de diamante, com as meninas mais bonitas, eu tenho que ser um deles. Vai ter o pescoa aqui, esse negócio chato, que eu vou lá, não tem nenhuma quadra para eu jogar. Eu tenho que andar com essa turma. E aí nós jogamos no lixo uma geração que poderia simbolizar a mudança do percurso que estamos trilhando rumo ao desastre absoluto do nosso país. Porque se nós não prepararmos as nossas crianças, se nós não levarmos a sério este problema e todos os males que o crime organizado significa não só agora, mas também no longo prazo, não tem jeito. O país não se resolve. Será cada dia pior. Delegado Palumbo, oriundo da Segurança Pública, fez sinal de concordância com o Beraldo. Não é, delegado? Concordo com tudo. O 100% que ele falou é a mais pura realidade. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. E por que é tão difícil a gente mudar a lei? O preso tem medo de duas coisas. De morrer num confronto com a polícia e de penas pesadas. Não temos penas pesadas. Por quê? Porque tem muito político que protege bandido, que é contra o fim da saídinha, contra o fim da progressão de regime. Eu acho um absurdo. Por exemplo, o Alexandre Nardone matou a própria filha, pegou 32 anos e depois ficou míseros 16 anos. Então, há um desprestígio. Aqui é o paraíso dos criminosos. Enquanto esses políticos não perceberem, eles não perceberem que o bandido só vai temer uma legislação pesada, a polícia vai continuar enxugando o gelo o tempo todo. E outra verdade que o Beraldo passou, eu senti isso na pele, algumas comunidades de São Paulo não deixavam simplesmente entrar candidatos de outro partido. E não vão deixar novamente nas eleições municipais. Eu, como sou policial, peguei um amigo meu, o sargento Victor de Rota, nós panfletamos a comunidade inteira, mas com a arma na mão. Agora, a pessoa que se candidata e não for de um partido aliado deles, não consegue fazer campanha nesse lugar. Porque eles não deixam entrar. E lá funciona assim, é na base da ameaça com revólver. Numa das comunidades falaram que tinha gente armada. Falou assim, então agora que eu vou mesmo. Mas a gente anda armado. E o coitado que quer participar de uma eleição? Não consegue. Aliado a isso, nós temos decisões nos tribunais superiores impedindo a polícia de agir. Impedindo a polícia de entrar em determinados locais. Como que isso aqui vai dar certo, como diz o Beraldo? É difícil. É quase que impossível. Então nós ficamos lá dando morro em ponta de faca, tentando mudar a lei. Enquanto um tenta mudar a lei para aumentar as penas, aparece 400 defensor de bandido. Fica muito difícil assim. Você, José Maria Trindade, sua análise em relação a esse episódio. Se quiser amplificar o seu comentário, Zé, só destacando esse levantamento da Rio Ônibus. Nos últimos 12 meses, 150 ônibus foram atacados por criminosos. Zé, a população sofre também. Olha, eu vou começar por aí. Eu tenho uma falta de paciência danada com quem faz qualquer tipo de manifestação que interrompe vias de acesso. Ruas, avenidas e estradas. Mas é muita falta de paciência. Ninguém sai de casa para fazer nada. Todos têm um objetivo. Alguns viajar para visitar famílias, mas saúde, emergência, trabalho, todos querem chegar. E não tem nada a ver com aquele debate. No Brasil está sendo tão comum interromper vias, que houve um caso de interromper uma rodovia federal como a BR-116, porque estava faltando água numa cidade que estava às margens da BR-116. Agora, imagina, um cidadão que saiu de São Paulo indo para Salvador, né? Ao chegar nessa cidade do interior. Ah, não, estamos interrompendo aqui porque não tem água na nossa cidade. Ah, tenha paciência. E outra história é isso, de pôr fogo em ônibus. Isso tem um custo. E quem paga é o Estado. Isso entra no custo do bilhete, da passagem, né? Além do que é uma agressão contra a sociedade. Acho que os dois casos deveriam ser enquadrados em algo parecido com o terrorismo. Porque isto é uma espécie de terrorismo. Não é movimento social. Não é movimento reivindicatório. Tanto colocar fogo em ônibus, sequestrar ônibus, como interromper vias de acesso e, principalmente, rodovias. Pelo amor de Deus, interromperam rodovias, pessoas viajando, às vezes não tem água, não tem alimentação e presa numa paralisação, numa rodovia federal. Isso deveria ser enquadrado em todos os punidos. Pois não? Não, José. Não, é que nesse caso eles não só interromperam a via, como sentaram o dedo para dar tiro na polícia e peguem quem quiser. Além de ter o bloqueio das vias, você ainda tem a população do Rio de Janeiro submetida a esse bang-bang. Como é que pode uma coisa dessa? Eu ia chegar lá. Então, assim, eu coloco esses dois patamares, né? De colocar como um crime muito grave, próximo ou mesmo o terrorismo, porque provoca terror na comunidade, a sociedade, esses dois. Interromper vias de acesso e sequestrar ou tomar ou colocar fogo em um transporte coletivo para início de conversa. E, por outro lado, a impunidade é o maior incentivo à criminalidade. A impunidade é a impunidade. Eu entendo, eu avalio que se a pena for branda, mesmo branda, dois anos de prisão, mas sabendo que os dois anos de prisão serão cumpridos e que quem cometer o crime será condenado, aí é um fato de inibir a prática do crime. A impunidade, mesmo que com penas altas, ah, isso não vai dar em nada, não adianta ter penas altas se não há a prisão do bandido, do assassino. Nesse caso, eu achei muito interessante a fala de exigir o direito de ir e vir. Recentemente, eu conversava com o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a concessão de uma liminar obrigando o Estado a comprar por cinco milhões de reais um medicamento, dose única, que não adianta, que não resolve o problema, apenas atenua, mas que obriga o Estado a comprar a União. E descobri que o Ministério da Saúde paga uma nota por decisões assim da Justiça de remédios até de 12 milhões de reais que não resolve o problema. Aí o ministro me dizia, mas olha, nós temos que respeitar a Constituição. A Constituição garante o direito, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, que se mude a Constituição. Eu fiquei olhando. Da mesma forma, um advogado conseguiu lá em Betim, e veja bem que é um argumento que poderia arrebentar com os presídios brasileiros, dizendo o seguinte, a Constituição garante um tratamento ao preso, um tratamento humanitário, um tratamento digno, e que o cliente dele não estava tendo tratamento digno, humanitário, como exeja a Constituição, é um direito do preso. E o juiz concedeu. Então, está na hora do cidadão exigir à Constituição o direito de ir e vir e responsabilizar o governante. Eu não estou tendo o meu direito de ir e vir. A Constituição me garante. Então, é crime de responsabilidade para o governante que não garante o direito de ir e vir. eu acho que é preciso parar, parar e enfrentar. Não se pode admitir faixa de exclusão. Lugares onde o poder não entra, a polícia não entra. Isso é inaceitável. E nós estamos aceitando isso com tamanha naturalidade. E olha, delegado Palumbo, eu não sei se o senhor sabe, o senhor sabe, sou muito bem informado, converso com todos, os responsáveis por municípios estão dizendo que municípios de 10 mil, 15 mil habitantes têm áreas lá onde a polícia não entra. Isso é um modelo que está sendo interiorizado. Não é só no Rio de Janeiro. Todo mundo acha que é só o Rio de Janeiro que tem o morro que ninguém... Não! Toda cidade agora tem o seu morro, a sua baixada onde a polícia não entra, que é isso. 20 segundos. Quer complementar, delegado? Ele tem toda a razão. Há uma falta de efetivo, inclusive, tem cidades do interior de São Paulo que tem uma viatura da polícia militar. Como é que você vai fazer um patrulhamento? Nunca, não faz. Simplesmente não faz. Então, o que José Maria Trindade falou é a mais pura verdade. Tem locais que a polícia não entra. Isso é uma realidade brasileira.